Jajajajaj 1 B2, 2 B2, 3 B2, 4 B2, 4 B2, 5 B2, 6 B2, 7 B2, 8 B2, 9 B2, 10 B2, 10 B2, burba e mira cantando bo por siña 1 B3, 2 B3, 3 B3, 4 B3, 10 B2, 5 B3, 6 B3, 7 B3, 21, 8 B3, 24, 9 B3, 27, 10 B3, 10 B2, burba e mira cantando bo por siña 1B4, 2B4, 3B4, 4B4, 5B4, 6B4, 7B4, 8B4, 9B4, 10B4 Mureza, 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 Mureza 2x6, 10x2, 3x6, 18x4, 5x6, 30x6, 7x6, 42x8, 9x6, 10x6, 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 1x7, 2x7, 4x7, 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 5x7, 6x8, 6x7, 42x7, 46x7, 8x7, 4x7, 9x7, 10x7, 9x7, 10x7, 10x8, curva e mira cantando bombocinha, 1B8, 2B8, 3B8, 4B8, 5B8, 6B8, 7B8, 8B8, 9B8, 10B8 Burba y mira cantando voz por siña 1B9, 2B9, 8B9, 8B9, 10B9, 10B9, 10B9 Burba y mira cantando voz por siña 1B10 a 10, 2B10 a 20, 3B10 a 30, 4B10 a 40, 5B10 a 50, 6B10 a 60, 7B10 a 60, 8B10 a 60, 9B10 a 90, 10B10 a 100 A te va a mirar cantando voz por siña Si, nos turpo siña Turcos, basta nos que E por bater E visa mi por